Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Oi, gente! Eu sou a Barbie Lenenha e no vídeo de hoje, gente, vou mostrar pra vocês, assim, acompanhamos por trás das câmeras, né, gente? A gente aqui gravando o comercial. Lembra daquele comercial que eu e a Mãe Dinha postamos aqui no canal um vídeo da gente falando sobre o comercial com aquela chique tona irmã da Barbie? Então, gente, hoje é o dia desse comercial. Tô muito feliz, todas emocionadas aqui, né, gente? E se você tá vindo de se divertir comigo e ver toda aqui nossa gravação, conta no vídeo o rapaz simpático, o menino simpático, o rapaz simpático. Dá uma olhada aqui pro meu canal no YouTube, o canal que eu tenho aqui no YouTube. Você já é inscrito lá e já deixou seu like no vídeo? Ah, eu lembrei, o vídeo ainda não foi ao ar, mas ele já vai ao ar. Você já entrou? Cadê seu celular aí? Me fala aí. Oi, tudo bom? Ai, gente, olha aqui, rapaz simpático. Meu nome é Ken Gabriel. Oi, galera aí de casa. Isso aí, nossa. Hoje eu tô aqui fazendo parte aqui do vídeo aqui da gravação desse comercial. Do comercial aqui da Barbie, do bronzeador. Não precisa te falar tudo, porque na hora da gravação todo mundo vai ver. Então, desse bronzeador aí, tô aqui hoje com a minha amiga Barbie, Leléia. Amigo, também sou seu amigo. Ai, que legal, pô. Legal. Olha, gente, que rapaz simpático. Ele sabe conversar com a câmera. E vamos ver como a minha irmã, a Amandinha, tá se saindo. Como você tá se saindo aí, hein, Barbie Amandinha? Hein? Oi, irmã. Oi, Barbie Leléia. Oi, pessoal de casa. Gente, eu tô aqui no estúdio 2. A minha irmã tá no estúdio 1. E a gente veio aqui, gente, pra poder gravar o comercial do bronzeador da Barbie. Eu tenho certeza que esse comercial vai bombar. E lembrando, gente, que estamos com a nossa roupa aqui da década de 80. Eu não tô linda? Olha como que eu tô linda, gente. E tô aqui, gente, conhecendo mais gente nova. Ainda linda, eu tô aqui com a irmã da Barbie. Eu tô aqui com esse rapaz aqui, esse moço. É um moço que tem um cabelo grande. Gente, eu sou o Ken Braga. E é um prazer estar aqui hoje falando com vocês. E hoje, gente, estamos aqui com a gravação do bronzeador da Barbie. Tô conhecendo essas belezuras dessas meninas aqui. Com a irmã da Barbie, eu já tinha feito já outros comerciais. Agora, com essa amiga dela aqui... Como que eu sou o nome mesmo, garota? Meu nome é Amandinha, Amandinha. Então, com a Amandinha, eu estou conhecendo ela hoje. Mas tá sendo muito gratificante pra mim, hein? Tá? Oi, gente. Faca aqui em mim também, Amandinha. Oi, gente. Eu sou a irmã da Barbie, a Estê. E eu tô aqui nessa gravação super legal do comercial, junto com a Amandinha. E eu só queria... Eu quero tá vendo. Eu queria virar uma mosquinha pra ver o que a Barbie Leleia tá aprontando lá. E o Braga... Como é que o nome daquele menino que tá mesmo? Ele é seu amigo, né, Ken Braga? Sim, ele é meu amigo. Já fizemos vários comerciais. Juntos somos a mesma agência. O nome dele é o Ken Gabriel. Eu também já fiz vários trabalhos com Ken Braga e com Ken Gabriel. Lembra do último comercial que fizemos juntos? Sim, me lembro sim. Foi aquele da mochila. Das mochilas que todo mundo lá nos Estados Unidos usa. Bombou aquele comercial. Nossa, verdade. A gente fez até dois comerciais daquele, né? O que? Comercial de mochila? Ninguém me chamou pra fazer esse comercial de mochila, não. Mas eu acho que chamaram a minha irmã, a Barbie Leleia. Eu e o Ken, eu tô chegando uma mensagem aqui no meu ouvido no Estúdio 2. Uma voz aqui falando que eu fui chamada pra fazer um comercial. De o quê? De mochila? Que mentira é essa? Esse é o primeiro comercial, o primeiro trabalho que eu tô fazendo como famosa? Que negócio é esse? O primeiro trabalho que eu tô fazendo é esse comercial aqui com Ken Gabriel. Como que eu já fiz esse outro trabalho? É mentira. É mentira da Amandinha. Esse é meu primeiro trabalho. Ela quer acabar com a minha carreira. Esse é meu primeiro comercial. Corta, corta. O quê? Cortar o quê, gente? É pra cortar o quê nessa senha? O que é pra cortar? Não é lugar para discussão. Que moço? Estamos aqui todos tranquilizando vocês pra poder começar o comercial. E a senhora tá aí gritando. Ah, moço. O que é isso? Eu não tô brigando, moço. Eu tava aqui comentando com o Ken Gabriel. Não é isso mesmo, meu amigo? Corta, corta. Cortar o quê, gente? Vai cortar a minha cena não, hein, moço? É o meu primeiro trabalho. O primeiro trabalho de muitos, hein? Você não vai cortar a minha cena não. Não tem que aparecer bem nesse comercial. Vai passar lá na minha cidade que eu nasci. Todo mundo vai assistir. Vai estrear na televisão. E eu não vou aceitar esse filme cortar, não. Se cortar eu, vai cortar a Amandinha. Vai cortar o Ken Gabriel. Vai cortar esse... Vai cortar o quê? Ai, gente. Esqueci o Ken Brian. Vai cortar todo mundo. Né? Uma Barbie, Leleia. Com todo respeito, posso chamar de Barbie, Leleia? Ai, eu quero. Pode chamar de Leleca. Então, é melhor você se concentrar, ficar tranquila. Porque aí você vai fazer o comercial bem melhor. Tranquila? Já tô sentada aqui. Já não tem nem quantas horas. Tô sentada nessa posição. Nunca ligou a câmera. Joga a luz em mim. Manda eu falar o texto. O que que é isso, hein? Calma. Daqui a pouco o texto já chegou. Você já... Você já tinha estudado o texto em casa? Já estudado? É isso. No passado, o texto? É que assim, eu e minha irmã vinhamos no caminho falando que ia ter o texto. Eu não sabia qual era, né? Você não pegou o texto ainda não, Barbie, Leleia? Esse papel aqui era pra Barbie, gente. Só que a Barbie dividiu. Porque assim, ela ia primeiro gravar a cena 1, depois a cena 2. O moço... Aí ela tem muito compromisso. Ah, então você só ia ser dobre da Barbie. É. Só que aí como ela tem muito compromisso, ela deixou o trabalho todo pra mim e pra minha irmã. Aí pode gravar ao mesmo tempo que gravar a cena 1 aqui e gravar a cena 2, só pra minha irmã. Entendeu? Ah, entendi, mas não tem problema não, porque eu também, eu também tenho os papéis aqui da cena. Você pode dar uma estudada rapidinho aqui? Ah, posso sim. Dá aí pra mim dar uma estudada. Mas aqui, Caio Gabriel, como assim estudar? Estudar que nem quando a gente estuda na escola, papel, lápis, borracha, caneta, bolinha de papel tampando por cima? Como é que é? Não, olha bem. Estudar pro texto é assim. Você vai se concentrar. Você pode poder me contrassinar com o personagem já, um pegar o texto do outro e passar. A gente pode passar o texto junto. Vai ficar muito mais fácil pra você. Eu vou falar agora. Tem aquela cena que você fala sobre o bronzeador e em seguida você vai passando o bronzeador nas minhas costas ou eu passo na sua. Você passa na minha, porque tá errado eu passar na sua. Não, mas tá aqui no texto que eu vou pra poder você passar na minha. A gente faz tudo certo no queijo. Então. Nossa, olha lá que esperta minha irmã e minha irmã. A Barbie Amandinha já tá lá do outro lado passando o texto lá no Estúdio 2. E quem sabendo que ela já tá passando o texto com o Embréia e com a irmã da Barbie. Isso é errado. Errado isso. Porque comigo, comigo mesmo, a Leléia, ninguém falou nada com a Barbie Leléia. Tô aqui toda perdida e estudando o Luque, Gabriel. Falando com ele aqui que ele tá falando o que eu tenho que falar. E a minha irmã já tá lá sabendo o texto. Você já tá aprendendo bastante. Tô aprendendo. Tá aprendendo. Inclusive você tá aprendendo a falar mais baixo. Isso na hora da cena é muito importante. Concentração. Ah, mas eu já falo baixo. Meu alto não é esse não, cara, Gabriel. Meu alto é tipo assim. Ok, Gabriel. Essa força. Olha aqui. Se a mocinha continuar se comportando aqui, Você não vai poder fazer esse comercial. Ai, que direto. Foi a Barbie que deixou, não. Vou ligar pra Barbie, vou falar com ela e você vai ser cortada de cena. Então, quem é Braia, você vai passar o bronzeador nas minhas costas, Eu passo na sua e depois a gente passa na Gelsy, que tá sendo a minha sobrinha. Gelsy não, Gelsy não. Space. Ah, não sei, menininha. Eu não sei seu nome direito aí. Eu conheço muito a Barbie, sabe? Que é em Braia. A Barbie é um em casa comigo e com a minha irmã. Depois eu te conto como que a gente chega lá na casa dos sonhos, que é a Dream House. Você sabe aonde fica? Sim, eu sei sim. Todos os finais de semana estão lá com o meu amigão Q. Ah, você é amigo do Ken, né? Bem que eu tinha visto isso. Eu já tinha observado que a Barbie tava falando que uns amigos do Ken que sempre vão pra lá no final de semana. Eu e a Amandinha. Devo lá, Amandinha, você sabe quem é? Não, eu ainda não tive o prazer de conhecer a minha irmã. Então, a gente já tinha ouvido falar que o Ken tinha bastante amigo. E a gente já tava já observando essas amizades do Ken. Sim, e a Barbie, a Montinha e a Barbie e a Leleia são super fãs da Barbie. Quando a Barbie vai dentro do closet, elas tão atrás. Quando a Barbie vai dormir, elas tão batendo na porta. Quando a Barbie vai fazer qualquer coisa, se a Barbie vai andar no condomínio com os cachorros, elas tão atrás. Entendo, é amiga pra 24 horas então. Sim, elas falaram até que vão morar lá em casa, nem a temporada. Porque elas tão passando na Dream House. Elas falaram que eles querem pra morar. É isso, Barbie, Amandinha? Sim, viemos mesmo pra ficar. A Barbie convidou, a gente pensou uma, duas, não. A gente já de primeira falamos, já estamos dentro da Dream House. Não percebo muito, não. Depois você vai gostar de conhecer minha irmã. Ela é muito legal. Sim, ela é muito divertida. Mas então, então, eu tô passando o texto do Ben, olha só. Eu fiquei sabendo que a Barbie, a Montinha tá se saindo super bem. Isso tá errado, hein. Tá lá passando o texto, sabendo de tudo, contando a vida dela. Isso tá errado, hein. Isso tá errado, hein. Não, Barbie, ó. Leleia. Eles estão fazendo o que é perto. Devem estar ajudando as irmãs, já que você falou que nem eu sou e nem ela cabia nada no texto. Eu acho que falaram... Porque é sentido que a gente sai muito bem. Olha, a gente lê, a gente dá, a gente lá, a gente não sei. Aqui, ó, deixa eu falar pra você um segredinho. Eu acho que falaram mesmo por mensagem, telemessagem, mensagem, telemessagem não. Mandaram uns avisados pra gente. Só que a gente deixou de lado o texto. Ai, eu achei que não precisava. Que era improvisamento. Que eles queriam era improvisação. Improvisar. Tudo de na hora. Ah, entendo. Mas é bom que você faça o texto hoje, entendeu? Agora, tá entendido. Nos próximos trabalhos, eu não faço mais isso, né? Não, diretor! Só, só, gente. Já todo mundo no mesmo estúdio. O estúdio 1 e o estúdio 2 virou apenas só um estúdio. O estúdio único, gente. Estamos todos aqui no mesmo estúdio. E fiquei sabendo que quando bater um sinalzinho ali vai começar todas as gravações. É isso aí, é isso aí. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como ficou todo o nosso comercial. Corta, corta. Não quero ninguém gravando vídeo aqui, não. É pro meu canal no YouTube, diretor. O pessoal de casa gosta de me ver. Eu tenho meus sonhos. Tá achando que eu tô importante, hein? Deixa o seu like. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Vai lá no meu estrelinho que se chama Yasmin Fernandes e me siga. E aí, Yasmin Fernandes grava vídeo todos os dias. Cabe o seu canal. E aí, tá aqui em cima. Manda beijo, beijo, beijinho. Tchau. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Beijo da Barbie em Leleia. Fica ligadinha aqui no canal que vai sair o comercial. Aterrimou. Manda beijo da Barbie em Leleia, amor. Beijo da Barbie, Amandinha aqui com toda a galerinha. O Q, Gabriel e o Q, Embraia e a Gelsa, irmã da Barbie. Beijo que tá aqui, Cici, gente. Beijo pra todo mundo.